E o Brasil registrou a maior arrecadação para o mês de fevereiro desde 1995. O dado é da Receita Federal e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a arrecadação federal. E para tratar de um tema tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. O que nos diz a arte? A arte nos diz que em fevereiro a arrecadação federal cresceu em torno de 5,2%, quase 5,3%, chegando a algo em torno de 148,6 bilhões, que é considerado, em termos de arrecadação, o melhor mês de fevereiro desde 1985, ou seja, em quase 30 anos. Se nós somarmos a arrecadação de janeiro e fevereiro, chegamos a um valor de quase 384 bilhões, o que representa um acréscimo de 12,9%, quase 13%, em relação ao mesmo período de janeiro e fevereiro do ano passado, de 2021. Isso demonstra que a nossa economia está em movimento, ao contrário do que afirmam muitos economistas. Falando em crescimento, nós temos aqui, nós trouxemos para você, telespectador, a expectativa de crescimento do mercado, baseada no boletim Focus. E aí nós temos, então, uma expectativa de crescimento de 0,5% ao longo de todo esse ano. Já para o Ministério da Economia, de acordo com o boletim macrofiscal, o último publicado, a expectativa de crescimento é de 1,5% da economia. E já para o Banco Central, há uma expectativa intermediária de um crescimento para este ano, de algo em torno de 1%, que talvez seja o valor mais provável, que é o valor intermediário entre a expectativa do Ministério da Economia e a expectativa do mercado. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.